Muito bom dia meu povo, um bom dia, bom dia, bom dia, bom dia especial, muita coisa boa, muita alegria, muita paz e muita saúde que é o mais importante pra gente. E aí, tudo bem com vocês? Como vocês viram ontem, minha nega postou que a gente tá curado dessa tal coronavírus, né? E pra variar, algumas pessoas na internet, sem... não sei o que é que é sem, sem cabeça, sem... sem informação. Algumas pessoas foram falar que a gente tinha mentido com relação a isso. Primeira coisa, primeiro pessoal, eu não minto pra ganhar seguidor e nem pra não ganhar também. Então, a gente sim pegou o corona, deu positivo, tanto eu como a Isabelle. Só que, como eu tava perguntando pro meu médico ontem, eu acho que cada pessoa reage de uma forma diferente, porque cada pessoa tem um organismo diferente, né gente? Ninguém tem um organismo igual. Ah, Alexandre, como assim? Todo mundo fala que pra tá com corona tem que tá tossindo. Eu não tossei, nenhuma vez. Né? Tive febre, muita dor no corpo, muita dor de cabeça, mas tosse não. Então, a Isabelle sentiu falta de ar. Eu não senti. Então, eu acho que cada pessoa reage de uma forma diferente. Graças a Deus, a nossa não foi tão forte como a que tem por aí. É uma doença séria pra ter cuidado, pra ter medo. Continue em casa. É o recado que eu dou, tá? Mas a nossa passou os 14 dias. Liguei pro médico ontem, perguntei se precisava realizar mais uma vez a tomografia no nosso pulmão, tanto no meu como na Isabelle. Ele falou, Alexandre, sentiu febre? Eu falei, não. Tá com coriza? Não. Tosse? Nunca senti. Dor de cabeça? Não. Dor no corpo? Não. Você tá curado. Simples assim. Então, gente, nunca que eu inventar aqui é ficar doente pra ganhar seguidor. Pelo amor de Deus. Até porque eu não trabalho com seguidor. Adoro meus seguidores que me seguem, mas eu trabalho com música. Trabalho com shows, levando alegria pro povo por aí. Né? Outra pessoa entrou no Instagram dela e falou assim, e vocês não estavam isolados no quarto só da casa, não? Então, gente, deixa eu explicar. Eu moro numa casa, não moro em apartamento. E graças a Deus minha casa é grande. Então, como a gente tava sempre funcionários em casa, a gente dispensou todo mundo. Só fica vindo uma menina que tava vindo, que é a Mara, que é o nosso braço direito e esquerdo. A gente não tinha contato com ela, então não ia morrer dentro do quarto. Eu vim pra minha sala de som, que é aqui onde eu tô. Eu ia pra varanda. Se não tinha ninguém em casa, por que eu ia estar escondido? Lógico que respeitando as normas de não abraçar, não beijar. Não abracei meus filhos, ia abraçar ontem à noite. Dei um abraço na Labela de quase três horas, não antes também. Então é isso, meu povo. Vamos parar de ser alienado na internet e querer as coisas boas do povo também. Eu acho que tem pessoas que acordam pela manhã, pegam o celular ou o tablet ou o smartphone já pra... Não, hoje eu vou perturbar a vida de quem? Hoje eu vou falar de quem? Vou jogar veneno em quem? Vamos melhorar, meu povo. Tem tanta coisa boa pra gente falar pro povo. Dar um bom dia, desejar saúde, desejar coisas boas. Eu fico muito feliz quando um amigo meu consegue alguma coisa. Então vamos mudar essa cabeça, aproveitar essa loucura que a gente tá passando, essa quarentena, esse vírus, pra ver se melhora um pouco a cabeça, né? Vamos deixar de ser alienado, vamos deixar de se afogar na internet, embora navegar na internet que é melhor. Então é isso, estamos curados desse corona. Eu hoje faço 16 dias do primeiro sintoma, a Isa faz... não, eu faço 15 dias. A Isa ontem fez 14, então a gente falou com o nosso médico, a gente não tá com achismo, né? Tanto a Isa falou com a médica dela, como eu falei com o meu médico. Ele perguntou, Alexandre, tá mais de 5 dias sem febre, sem tosse, sem nada? Então você tá curado, não precisa realizar mais uma vez a tomografia no pulmão. Graças a Deus. Então eu quero que todo mundo passe por essa loucura. Fiquem em casa, é o conselho que eu dou, gente, pra não transmitir, é muito transmissível essa doença. E se Deus quiser, a gente vai sair dessa. Com a fé de Deus, que Ele vai querer... Ele vai querendo, Ele quer que a gente saia, que a gente passe por isso, com certeza. Muita gente perguntando também quais são os sintomas. Já falei, gente, eu acho que... Eu não tenho nem prioridade pra falar isso, porque eu não entendo de medicina, mas eu acho, na minha humilde opinião, que cada caso é um caso. Cada pessoa reage de uma forma. Como eu falei, eu não tossi nenhuma vez. Nenhuma vez, eu não tive tosse nenhuma. Então, eu acho que cada pessoa reage de uma forma diferente. Se eu tive dor na garganta, também não. A garganta coçava um pouco, mas não se coçava o tanto de eu tossir. Mas dor de cabeça, muita dor de cabeça. E febre, muita febre também. Então, eu acho que cada pessoa reage de uma forma diferente, com sintomas diferentes. Eu acho, pode ser que eu esteja falando besteira, tá? Não sou médico, não sou enfermeiro, mas eu, na minha visão, que eu vejo de fora, eu tenho alguns amigos também que estão, que também não tossiram, outros tossiram. Então, eu acho que cada pessoa reage de uma forma diferente. Muitas perguntas também chegando, perguntando quando é que eu vou fazer show. Ô, meu povo, se eu pudesse, estaria fazendo agora. Tô com saudade dos palcos. E também, as contas chegando. Os boletos não pararam de chegar, não. E a gente, acho que ninguém tava preparado pra isso. Ninguém tava esperando essa pandemia, essa loucura. Gente, show, acho que vocês perceberam que o nosso segmento vai ser um dos últimos a voltar ao normal. Infelizmente, né? A gente trabalha com aglomeração de pessoas. Vocês que seguem a gente aí pelo Brasil inteiro, que vão pro nosso show ver o tanto de gente que dá. Graças a Deus, não só os meus, como de todo mundo, de todos os artistas. Então, o nosso segmento vai ser o último a voltar, com certeza, né? Não tem uma data pré-definida, uma data definida pra fazer o primeiro show, pra voltar. Mas eu tô morrendo de saudade de fazer show, de cantar pra vocês. Mas a gente tem que esperar. Eu acho, eu acho que a gente só volta... Isso é um achismo meu, tá, gente? No final de maio pra junho. Acho que vai passar esse tempo todo ainda. Muita gente que pegou a doença nem sabe. Muita gente vai pegar a doença, vai se curar e não vai saber também. Então, a gente vai ter que esperar e se normalizar. Vai demorar um pouco ainda, infelizmente. Mas, é isso. E também queria falar, gente, da live do Gustavo Lima. Pelo amor de Deus, o que é que é aquilo? Aquele homem não sabe brincar. Não dá pra brincar com o Gustavo Lima. Ele não sai de casa pra não causar, digamos assim. O cara fez uma live com a qualidade, assim, sem tamanho. E o melhor ainda, ainda ajudou as pessoas, né? Muita gente ligando pra ele na hora, doando, fazendo doações. O cara é abençoado. Queria parabenizar ele que ele fez uma live, não. Ele fez a live. Como a Marília falou, ele inviabilizou as lives pelo Brasil. Qualquer live que alguém faça hoje vai ficar, não ruim, mas vai ficar um pouco pequena a vista do que ele fez. Tá de parabéns. O Gustavo Lima é um cara abençoado por Deus. Parabéns, de verdade. Muita gente me cobrando a minha live também. Eu não tinha feito live ainda, gente, entendeu? Porque eu sabia que o Gustavo ia fazer aquela. Eu não sabia que ia ser tão grandioso, mas sabia que ele ia fazer a dele. Então, eu esperei passar a dele pra ver como é que ia ser. Mas assim, eu tava esperando me curar, né? Eu não consigo fazer nada se eu não estiver bem. 100% bem. Então, como agora eu me curei, graças a Deus, tanto eu como minha esposa, quem sabe não tem uma live aí por aí. Quem sabe. Vai ter a do Jorge Matheus agora também. Tô louco pra assistir. Não sei quando eu é. Não sei a data. Então, enquanto eu não faço a minha, vamos assistir a dos amigos. A do Safadão também foi muito legal. E vamos aí. Vamos esperar voltar tudo. Passando aqui, só pra dizer pra vocês que tô curado, graças a Deus, tanto eu como minha esposa. E a vida que segue. Vamos esperar passar essa loucura pra nossa vida voltar ao normal.